Hoje eu vou te contar sobre a História Explosiva do Prêmio Nobel. Fala amantes da engenharia, muito se fala do prêmio Nobel, onde várias pessoas ao longo das décadas receberam o reconhecimento por se destacarem em suas áreas. Lá no início, este prêmio foi criado e dedicado tanto a pessoas como organizações que contribuíram com a ciência e humanidade. Na verdade, o termo premiado é um tanto quanto errado, pois na verdade o termo correto seria laureado, que seria um termo que tem associação com prêmios literários ou glória militar. Marie Courier, Martin Luther King Jr, Albert Einstein e até o Comitê Internacional da Cruz Vermelha foram alguns dos que já foram laureados com o prêmio Nobel. Mas apesar do prêmio ser um reconhecimento para a comunidade científica e humanitária, seu surgimento talvez seja um pouco mais explosivo do que imaginamos. Mas antes de contar essa história, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. No final do século 19, um homem com olhos profundos e pensativos estava parado à beira de uma imensa cratera. Alfred Nobel, um brilhante inventor sueco, olhou fixamente para o que restava de uma fábrica de dinamite, que havia explodido violentamente. Era um espetáculo de destruição, uma imagem que deixaria cicatrizes permanentes em sua mente, e eventualmente mudaria o curso da história. Alfred Nobel nasceu em Estocolmo na Suécia em 1833, filho de um inventor e engenheiro. Desde jovem ele mostrou talento para a química e a mecânica, e aos 17 anos já havia desenvolvido seu primeiro invento, um detonador elétrico. Mas talvez só a invenção que trouxe sua maior fama e fortuna foi a criação da dinamite. Alfred Nobel pesquisava bastante o uso da nitroglicerina, que era um composto extremamente explosivo. Ele tentava transformar a nitroglicerina em um composto mais seguro, e em 1867 ele encontrou a resposta. Ele misturou a nitroglicerina com diatomito, que era uma rocha que tinha a capacidade de absorver a nitroglicerina, e esse casamento foi capaz de estabilizar a nitroglicerina, tornando ela mais fácil de ser manuseada. Ele patenteou sua invenção e a nomeou de dinamite, que faz referência à palavra grega dinamis, que significa poder. A dinamite era uma invenção revolucionária, um explosivo que podia ser controlado com precisão e utilizado em uma variedade de aplicações, desde a construção de estradas e ferrovias até a mineração. Nobel imaginou que sua invenção poderia trazer benefícios significativos para a humanidade, tornando tarefas difíceis mais fáceis e eficientes. No entanto, a dinamite tinha um lado sombrio. Sua potência destrutiva chamou a atenção do setor militar, e foi exatamente isso que aconteceu. Em um período de intensa industrialização e conflitos, a dinamite se tornou uma ferramenta essencial em guerras e conflitos ao redor do mundo. O que perturbava profundamente Nobel era o uso de sua criação para a destruição em massa. Ele via seu nome associado a explosões que ceifavam vidas humanas e causavam devastação. A dinamite havia se transformado em uma força sinistra, e Nobel estava atormentado por isso. E um evento específico foi o catalisador de sua mudança de coração. Em 1888, Nobel estava em Paris, onde lia o obituário de seu irmão Ludwig, em um jornal. Só que pra sua surpresa, o jornal publicou na verdade um obituário de Alfred Nobel por engano, confundindo os dois irmãos. E a manchete anunciava, o mercador da morte morreu. E ao ler isso, Alfred Nobel teve um choque. Ele percebeu que se morresse naquele momento, seria lembrado apenas como um homem que havia enriquecido com a morte de milhares de pessoas, graças à invenção da dinamite. Foi esse evento que desencadeou uma profunda reflexão em sua mente, pois ele não queria ser lembrado como um mercador da morte. Ele queria que sua vida tivesse um propósito maior, e que sua riqueza fosse direcionada para o bem da humanidade. E assim, já no final da vida, com um senso de urgência, ele começou a escrever seu testamento e a planejar a criação de um prêmio que reconheceria conquistas notáveis que beneficiassem a humanidade. Em 1895, Nobel deixou em seu testamento a maior parte de sua fortuna para a criação do prêmio Nobel. Segundo o documento, ele havia deixado 31,5 milhões de coroas suecas para a criação desse prêmio, o que na cotação de hoje, considerando a inflação, seria o equivalente de 200 a 240 milhões de dólares. O prêmio deveria ser distribuído a cada ano, entre as pessoas que tivessem encontrado um maior benefício para a humanidade. Os prêmios seriam distribuídos em cinco áreas, a física, química, medicina, literatura e paz. E ele especificou que o prêmio da paz deveria ser concedido àqueles que trabalharam mais ou melhor em prol da fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela realização e promoção de congressos de paz. A escolha de incluir o prêmio Nobel da paz foi a forma mais clara de Alfred Nobel expressar seu arrependimento pelo uso militar de sua invenção. Ele estava determinado a usar sua fortuna para incentivar o fim dos conflitos e a promoção da paz no mundo. É claro que sua família não gostou muito desse testamento após sua morte. Isso porque o testamento deixava sua fortuna para uma ideia e não para um beneficiário específico. Na verdade, Alfred Nobel designou em seu testamento os diferentes comitês que atribuem os prêmios a cada ano. Para o prêmio de literatura, o comitê seria da Academia Sueca. Para o prêmio de medicina, seria o comitê da Karolinska Institute. Para física e química, o comitê seria da Real Academia Sueca de Ciências. E por último, um comitê de cinco membros especialmente eleitos pelo parlamento norueguês para o prêmio da paz. No entanto, ele não explicou as modalidades que cada comitê deveria seguir para atribuir os prêmios em cada categoria. A primeira cerimônia de entrega dos prêmios Nobel ocorreu em 1901. E desde então, eles se tornaram um dos reconhecimentos mais prestigiados em suas respectivas áreas. Cada laureado pelo prêmio Nobel, diante sua contribuição para a humanidade, receberia uma quantia da Fundação Nobel, uma medalha de ouro e um diploma. A criação do prêmio Nobel não apenas redimiu a memória de Alfred Nobel, mas também deixou um legado duradouro de incentivo à pesquisa científica, à literatura de destaque e ao esforço pela paz mundial. Nobel morreu em 1896, apenas um ano após escrever seu testamento e criar os prêmios Nobel. Mais tarde, o banco da Suécia criou o prêmio de ciências econômicas em memória de Alfred Nobel. Só que ele não é de fato reconhecido pela Fundação Nobel, e na verdade ele é pago com dinheiro público. Sua vida e sua invenção estão entrelaçadas de maneira complexa na história. Ele passou de inventor da pólvora sem fumaça, como ele chamou a dinamite em seu testamento, para ser lembrado como um filantropo cujo arrependimento o levou a fazer do mundo um lugar melhor. Hoje, a história de Alfred Nobel e a criação do prêmio Nobel servem como um lembrete poderoso de como um indivíduo pode redirecionar seu legado, escolhendo o bem sobre o mal e o progresso sobre a destruição. Nobel transformou sua invenção explosiva em um instrumento para o avanço da humanidade, deixando um legado que perdura até os dias de hoje. Eu ou este canal pode não estar à altura de um prêmio Nobel, mas são de pequenas atitudes como a de levar informação e conhecimento para todos, é que talvez possamos mudar o mundo. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para continuar acompanhando o nosso conteúdo. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal e considera se tornar membro do canal para mantermos nosso conteúdo vivo. É isso ai amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. E aí